Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui pra mais um episódio de Esponja Ou Esponja, ou Bob Esponja, e a gente vai jogar o capítulo 2, capítulo 2 que já tinha sido lançado No primeiro, quando eu gravei o primeiro vídeo, tá, que foi ontem, antes de ontem, não me lembra, não me lembra Mas vamos jogar o capítulo 2 aqui, espero não ser o Bob que eu esqueci de fazer o truque, beleza, foi, bora Bom, simbora galera, estamos aqui, aparentemente, na casa do Bob Esponja, tá, na verdade eu esqueci de ver o nome Mas aparentemente é a casa do Bob Esponja, eu vou pegar essa arma, porque tá aqui Ai, por que agora tinha tiro? Agora tinha tiro, quando eu tentei da outra vez não foi Não é possível, tá, tudo bem, não tem problema Ó, tem aqui embaixo, eu vi que tem um livro ali, tem outro livro aqui Caramba, opa, opa, toma, aqui já foi, aqui já foi A gente precisa encontrar as outras coisas, eu tenho mais uma bala aqui ainda, porque eu peguei duas, né Ó, do Gary Aqui tem coisa pra usar, será? Pode ser que tenha coisa, opa, outra bala Aqui, será que dá pra usar o martelo ali? Não, não dá Opa Errei Toma, que isso, que isso? Gente, eu peguei duas balas, por que não tá indo? Nossa senhora Agora sai, não acredito Agora não sai, outra Ah, não é possível, mano Por que que quando eu tentei da outra vez não foi, aí quando eu tentei por tentar, foi Tudo bem, tudo bem, a gente sobrevive, a gente sobrevive Ó Temos o laser aqui e tudo mais Ó o livro, aonde é que coloca esse livro, será? Acho que eu vou conseguir pegar o livro vermelho que tava aqui, ó Não, livro verde Aqui, eu não sei se já foi usado Né, não sei se já foi usado Ah, ele vai aparecer aqui Ô, quase Deve ser ali em cima, né, pra usar o livro Porque aqui embaixo a gente não viu nada ainda Ó, absolutamente nada Então Eu deduzo que seja ali em cima, né Opa, erraram mais um tiro Não, é, erraram mais um tiro Complicado, hein Erramos três tiros já Eu errei a maioria, né Ah Onde será que usa? Meu, aonde será que usa isso? Fui tentar, né Vai que abrir a porta com o livro, sei lá Aqui Abre essa porta Mano, não sei, não sei A gente precisa A gente acha que não conseguiu abrir basicamente nenhuma porta ainda Quase fiquei travado Ué Aqui não dá pra ir Toma cuidado, né Porque senão ele pode aparecer De primeira aqui Aqui é o quê? Aqui é É a outra saída, será? Que estranho, mano Que estranho Bom Ó, tem que colocar alguma coisa aqui O que será que é isso? Cara, não faço ideia, mano Opa Chave roxa Rosa, sei lá Rosa Tá Vamos ver se tem alguma coisa lá em cima Eu vou tirar isso aqui Ó, usaram Já tiraram um laser daqui Muito bom Beleza Isso é bom pra gente Eu guardei o livro Eu guardei o livro lá E peguei essa Eu peguei essa chave aqui Porque eu acho que a chave a gente consegue usar Eu acho que eu vi um lugar pra usar Ai Nossa, salvei a vida do menino Meu amigo Caramba Eu fechei a porta na cara dele, mano Aí ele não Que Quase Que susto, rapaz Tá, eu preciso Eu preciso Mano, eu preciso Olha aqui, um truquezinho Eu preciso da porta, mano Eu preciso da porta roxa Não é possível que alguém tenha usado a chave Porque eu peguei ela logo no começo Mano Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não fecha não Não fecha Não fecha Olha, fecharam na minha cara, mano Que sacanagem Corre, corre, corre Mano Aonde é a porta Onde é a porta rosa Meu Deus Tá muito difícil de encontrar, gente Não tem nada pra usar Aqui Aqui, ó Finalmente Finalmente Beleza Liberei mais uma passagem Liberei mais uma sala Agora eu preciso liberar a verde Que é essa daqui Vai liberar mais uma passagem E mais uma sala Agora temos a chave azul Nossa, que cagada Estamos fazendo tudo na sequência Aqui, ó Tudo na sequência Liberamos o andar de cima Aqui deve ser pra colocar Os livros Exatamente Só colocar os livros lá, então A escada eu sei onde tá A escada eu sei onde tá Só que eu não Peraí, eu acho que eu lembro onde tá Um dos livros Tá lá na máquina Ai Vou passar aqui Vou passar aqui direto Vou passar aqui direto Não Não Fecha essa porta Pega o livro Valeu Mano, socorre, mano Socorre agora Socorre, socorre A escada A escada tava A escada tava em uma das estantes Que eu não Eu não tinha identificado Que era uma escada Antes Mas daí Deu pra entender Vamos com o carro Ai Onde será que Deixa eu ver Ele vai passar por aqui, né Deu um alésio nele Agora é só subir aqui, ó Ok Tá encaminhando pra vitória, galera Tá encaminhando pra vitória Tava difícil, mas Ó Já colocaram todos? Não Ah Falta o vermelho Lá em cima Tão perguntando Onde usa Os livros Falta o vermelho Falta o vermelho E falta pegar a escada também Será que alguém Pegou a escada? Se não pegaram Eu não sei onde tá Tá aqui, ó Alguém pegou Ó Tava aqui Eu vou Eu vou meio que Só aguardar Só porque agora Pegaram Os itens que Que faltavam, né Opa Beleza E agora? Será que é ele Que tá com o vermelho? Não sei Não liberaram ainda Maria está com ele Maria Me ache Me acha Me acha Que eu vou te levar pra lá Aqui, 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 aqui Vem, 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 vem Boa Maria É nóis Falta escada também Deixa eu avisar a galera Que falta a escada Pra pôr ali Ó, colocou aqui Ó Look behind Você é louco Olha pra trás Olha atrás de você Você é louco Chave amarela Deve ser lá em cima Na verdade Deve ser aqui em cima Falta a escada ainda Quem Quem tá Com a escada Não lembro de uma porta Não lembro de nada amarelo No resto da casa Mas pode ser que seja aqui embaixo Ai Nossa senhora Calma Vamos com calma Vamos com calma Será que tem coisa pra pôr aqui também? Porque, ó Tem coisa ali Deixa eu fechar essa porta Tá Por enquanto Tá Deixa eu Deixa eu seguir aqui Ó, é aqui Ó, é aqui Chega aí Chega aí Quem tá com a escada Boa Tá chegando Tá chegando Usa aqui Deve ser lá em cima Deve ser lá em cima Só esperar usar Beleza Vamos subir Aí vai pra onde? Olha só Pra onde vai Ih, falta um cartão Nossa Tem mais três balas aqui Quem tava Quem estivesse com a arma Ia tá super feliz com isso Vou pegar uma Uma bala na mão É, não dá pra pegar várias Por motivos Óbvios Ai Ai Não 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 Calma, calma Vamos na cama Vamos na cama Vamos na cama Ai, 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 ai Precisou Fecha essa porta Não consegui fechar a porta Tá Nossa senhora, mano Encostou em mim Fecha isso aqui Eu vou dar mais uma volta Que eu quero ver se Ai, não Onde tá a arma? Alguém pegou Tá bom Alguém pegou a arma E errou E errou o tiro Aparentemente E agora, mano? Pra onde eu vou? Preciso do martelo Vou perguntar Alguém tem o martelo? Ó Liberou 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 Calma Vamos ver se não falta ninguém, galera Faltar alguém? Falta, né? Porque não foi Não foi todo mundo que saiu daqui Eu vou aguardar Eu vou aguardar Vamos na calma aqui Vamos na calma Bom, o item some quando usa, né? Então quer dizer Que não daria pra usar No andar de baixo Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui embaixo Ah, libera a saída aqui também Olha só E foi embora Eu vou ir lá por cima Eu quero ver como que é a animação lá por cima Porque é no ar, entendeu? No anterior No vídeo anterior A gente saiu andando, entendeu? Aí no caso Agora sim Agora sim Vamos ver como que vai Ah, tá Ele só cai E sai andando Ah, que da hora Mano Que da hora Conseguimos passar O capítulo Dois então Do esponje A gente vai esperar Agora o lançamento Dos próximos capítulos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar seu feedback nos comentários Se vocês quiserem jogar comigo também Eu chamo Geralmente Roblox Lá no meu Twitter Que tá aqui na descrição Minhas redes sociais Instagram e Twitter E eu chamo pelo Twitter lá Pra jogar Beleza? Outra coisa Se vocês quiserem participar De outras coisas Que eu chamo também Discord Primeiro link da descrição Só participar lá também Então Muito obrigado Muito obrigado Pra quem que participou aqui Que foi o Eduardo O Gabis Mariana Maria E Sophie Casey Muito obrigado por terem participado E muito obrigado por ter assistido Espero muito que vocês tenham gostado Beleza? Então muito obrigado Espero vocês na próxima Valeu Um abraço Falou So light the fire And take me home And light the fire Oh let me go Just let me go Just let me go And let me go And let me go Just let me go And let me go